Música Oi gente linda e maravilhosa do Youtube, tudo bem com vocês? Essa é a Maia de Oliveira aqui outra vez, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos acompanha aqui em nosso canal. Inscreva-se, obtém atualizações de nossos vídeos, favorito e dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha pra geral, badala o sininho pra você ser notificado quanto a conteúdos atualizados. Faz aquele uhuuu, espera, temos certeza que o nosso trabalho é ser liar de grande monta e agora é hora de mais um programa da série A Série Crescendo Junto. Em que nós iremos lá para o cinema 4D e também utilizaremos esse maravilhoso renderizador de nome YouRender para aprendermos a fazer a logo da InterTV, bora lá. Logo marca da InterTV, rapaze, clica, segura e mantém aqui as primitivas padrão pra gente adicionar na cena uma esfera contendo 32 segmentos, o tamanho pode ser 100 mesmo, nós convertê-la em editável com o atalho C, vamos adicionar na cena uma câmera, marcaremos a visibilidade dessa câmera e a gente só altera aqui o Z para menos 450. O resto, vamos zerar, vocês já sabem como é que é o esqueminha para você colocar tudo aqui perfeitamente centralizado em relação à câmera. Adicionemos depois uma rigging tag chamada Protection para a gente não mover aqui com a nossa câmera e vamos proceder aqui ao nosso trabalho em cima da espera, selecionando-a e vindo aqui no Polygons para a gente trabalhar com ela ao nível das arestas. A gente vai pegar aqui a ferramenta de seleção viva e vamos limpar aqui estas seleções de cima a baixo. Deletamos, vamos trabalhar agora o nível dos pontos, a gente aperta o zero para trabalharmos com o selecionamento retangular aqui. Vamos fazer a limpeza destes pontos, estes outros pontos aqui em relação ao centro também serão removidos e cá temos algo que a gente vai dividir por 4 na hora de simetrizarmos. Vamos voltar aqui ao nível das arestas, vamos utilizar a ferramenta Move, clicamos duas vezes, apertamos o T, clica, segura o Shift e vai movendo até chegarmos ao zero. Agora a gente vai adicionar esta esfera em uma, duas instâncias de simetria. A primeira delas será ZY, a segunda delas será XZ. Vocês devem saber disso na nova modelagem que a gente fez lá da marca da Globo, né? Então tá, tá aqui a nossa simetria perfeita, o retinho aqui aparecendo para mim em relação à marca original. Vocês estão vendo aqui pelas inúmeras imagens de referência que a gente tem disponíveis nos Googles da vida. Como última instância, a gente aperta o C, tira tudo da simetria. E só para a gente garantir que está tudo chumbado aqui, deixa eu dar um CTRL A e a gente vai com o botão direito e vem em Optimize para a gente poder ter certeza de que os pontos aqui estão todos chumbadinhos, bonitinhos nos seus devidos lugares. Vamos verificar se tem algum problema aqui em nossa malha. Não, não tem problema nenhum. Resta-nos agora, estrudarmos esta fina camada aqui. A gente seleciona um polígono qualquer, dá CTRL A, vai em SHIFT C e digita CLOT. Ele vai aparecer as várias opções de CLOT que tem aqui e a gente vai selecionar o CLOT SURFACE, o CLOTILDE, né? A famosa CLOTILDE com o ALT apertado. A gente clica duas vezes aqui no CLOT SURFACE e a gente tira as subdivisões e coloca o FICNAS em 4. Pode ser 4. Tá bom. Vamos converter novamente o nosso objeto aqui em editável. Vamos deletar aqui a nossa CLOTILDE. Vamos em ML para a gente abrir a nossa faca em loop e... Eu vou jogar uma subdivisão aqui apenas no meio. Tá? Para na hora que eu der o SUBSURF... Eu tenho isso daqui, ó. Essa casquinha que a gente está vendo aqui, meio barro, meio tijolo. Essa parte de baixo aqui, tudo cheio de Gugumelo, não vai aparecer. Então, você fica tranquilo. Vamos aumentar aqui a quantidade de subdivisões e... Vamos tirar o ENGLE LIMIT que ele vai tirar todos aqueles problemas que, porventura, a FONG gera. E a gente pode tentar, de alguma maneira, harmonizar aqui esses pontos com a ferramenta MO. A gente não vai fazer nenhum passeio outro interno aqui na marca. Vamos fazer a mesma coisa aqui em cima. Poderia ter feito isso antes aqui, mas... Você pode fazer isso a posteriori, quando você estiver trabalhando aqui na sua feitura da marca. Vamos tentar harmonizar aqui, mais ou menos, os pontos aqui. Beleza. Ele tirou parte dos problemas. Quando tu joga uma esfera daquele jeito que a gente está vendo tudo cheio de triângulo, ele gera esse monte de crista aqui. Mas, nessa situação, meu filho, não vai importar tanto. Não vai incomodar, até porque eu nunca vi na minha vida uma vinheta em que essa parte de cima aqui aparecesse. Então, eu quero que se dane. Vamos continuar aqui a nossa modelagem, agora fazendo a aplicação dos materiais. Você já sabe como é que é, né? Para fazer a aplicação de materiais, você clica duas vezes aqui. Ele vai gerar um material do U-Render, porque eu configurei o meu programa para o U-Render. Vocês estão carecas de saber disso. Ele vai abrir aqui para mim a amostra do material que eu criei. Vamos clicar duas vezes e fazer a edição dele. Esse material perfeitamente branco. Só vou alterar aqui o Reflectance para 80. E o Glossiness, eu coloco em 90. Está aí, a gente está vendo o material quase que perfeitamente reflexivo. Eu posso diminuir um pouco mais aqui. Posso colocar em 50 para a gente ter um material branco reflexivo, mas não tendendo a ser cromado. Modo de faces. Eu aperto o Q para desligar o Subsurf aqui temporariamente, porque eu vou utilizar aqui o U-L. Para poder fazer o meu selecionamento em loop aqui, jogar o material nele. Ocultar a visibilidade por hora aqui desses polígonos, Hide Polygons. O F. Seleciono esses caras todos de fora. Jogo para cá, para dentro. E eu crio uma segunda instância aqui de materiais. Estou fechando aqui para isso daqui não me atrapalhar. Vou clicar duas vezes aqui na minha segunda amostra de materiais. E vou criar um material com uma textura gradiente. Clico duas vezes aqui no demonstrativo do gradiente. Não adianta que ele abra a amostra. Vamos colocar o tipo V. Selecionamos a setinha, Load Preset. Pego aqui o Full Colors. Preset Full Colors. Já resolveu aqui. No Specular, eu coloco o Brightness em 50 e o Glossness em 25. Acho que ficou muito. Vou colocar aqui o V em 25 também. E ele já resolve aqui para mim parte do problema. Bump e Normal. Vou marcar as duas instâncias aqui de material de relevo. Vou colocar 75 em cada um dos Strengths aqui. E eu volto aqui no Bump para criar uma textura com a superfície Checkerboard. Clico duas vezes. A primeira cor deixo branca. A segunda deixo preta. O deixo em 0 e o V eu coloco em 100. Por enquanto. Depois a gente altera isso daqui. Eu vou arrastar esse material do Bump para cá. Para a textura do Normal. E eu tenho o nosso material rajado aqui. Agindo com mais força na minha marca. Eu já estou com o Fill Selection aqui marcado. Eu só vou arrastar para cá para dentro o meu material multicolorido. E tão somente eu venho aqui na primeira tag e eu marco o Unhide Polygons para ele devolver aqui a visibilidade dos meus polígonos. E assim eu renderizo para ver como que está o resultado. Deu o Live selecionado. Está aqui a minha marca já com aquele HDRI que eu pré-configurei lá na minha prévia de renderização aqui do YourRender. Eu posso simplesmente alterar aqui a minha projeção nesse mapa de degradê aqui para Spherical. E assim eu obtenho um resultado próximo do que eu tenho aqui no original. Faço essa listrinha só aqui em cima. Vou criar luzes aqui. Essa primeira e essa segunda luz aqui na história. Eu marco a tag do YourRender aqui na minha câmera e aqui nas minhas luzes eu já jogo a tag do YourRender de luz aqui. Teremos uma luz aqui que será uma luz infinita. Vou colocar uma luz aqui. Vou colocar uma tag aqui. De alvo. Esse alvo vai ser a minha esfera. Tiro a visibilidade aqui da minha câmera. Jogo bem para trás. Posiciono. Vou colocar aqui menos 500. E menos 500 não. Menos 800. Está bom? E subo um pouquinho para 200. Pode ser. E essa luz de cá eu altero para a área. Coloco 10 centímetros aqui em Y. A área shape vai ser disco. Eu subo aqui o meu disco. Vou acertar aqui 125. Vou tirar aquela visualização aqui do meu mapa de envolvimento. Não vou precisar. O resto já está tudo pré-configurado. Qualquer outra coisa. Eu dou um burilamento aqui a mais. Antes de eu transformar isso daqui em Render. Abro o YouLive. Ele já mostra para mim como está a minha marca. Minha Infinity Light. Eu vou aqui selecioná-la e desmarcar. O Specular. Para ele não aparecer a marquinha aqui da luz nele. Se você quiser é só deixar marcado aqui o Specular. Se isso daqui não te incomodar. E você só diminui a intensidade para algo em torno de 80. E aí você tem um preenchimento aqui que vai dar um charme na sua marca. Se você quiser melhorar o ajuste aqui da textura. É só você selecionar aqui a tag. Você pode colocar o length dela para 110. Para daí você obter um resultado mais próximo possível da marca aqui que a gente tem no original. Que ela começa num azul escuro e ela termina tipo que num rosa ou num violeta. Você pode, se quiser, vir aqui na textura e ajustar o seu bump e o seu normal. Você pode colocar a frequência aqui dele para 75. Para 50 aqui, ver o que está melhor. Ou 40, né? Eu estava usando um tempo atrás 40 aqui nele. Eu vou clicar, segurar e arrastar aqui para o meu normal. E acredito que 40 tenha ficado bom. E aí é só você controlar aqui o strength de cada um deles. Para que a textura não fique tão marcada assim na sua logo. Vou desligar a câmera para que vocês vejam melhor aqui. Eu vou tirar a visualização aqui da paradinha. E aqui está, pessoal. A nossa textura, vejam bem como que ela ficou. Vou fazer um passeio aqui de câmera nela. Ela gera essas defeituosidades aqui. E daí é só você alterar aqui tanto o normal quanto o bump aqui para alta qualidade. E ele já resolve parte aqui do problema. Embora ele não resolva completamente. Em você querendo, você pode aumentar a frequência aqui para 50 nos dois. Para daí você ter listras menos espaçadas umas em relação às outras. E está aí. Creio que isso daqui dê conta do recado. Eu posso aumentar um pouco mais essa luz aqui. Que eu acho que eu diminui para caramba. Deixa eu marcar aqui. E colocar o meu intensity para 90. Para ele me devolver o branco aqui que eu acabei perdendo. Eu posso fazer uma inversão aqui na história das coisas. Eu posso colocar 90 de intensidade nesse cara de cima. E aqui eu posso colocar os meus 100 de volta. Ou então posso aumentar um pouquinho mais. Vou colocar 200. Eu acho que ficou muito. 150 está melhor. Já atende bem. Se você quiser, você pode animar essa bagaceira aqui. Utilizando o tutorial que eu tinha feito de Expresso na logo da Globo. Que vai funcionar muito bem aqui nesta situação envolvendo o logo da InterTV. Que ele segue aquele padrãozão de 2014 até o ano passado. Da tipologia de marcas aqui da Rede Globo e suas afiliadas. Esse foi o tutorial de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Assim sendo, vamos ficando por aqui. Prometendo voltar. Se assim o nosso Deus quiser. E é claro, permitir com mais. Em uma outra oportunidade. Lembre-se sempre. Com Deus à frente. E você é mais que vencedor. Fiquem todos com ele, portanto. E nos veremos. Uma hora maiszinha. See you there.